Insatisfeitos com a atuação do governo, policiais civis de Rolim de Moura aproveitaram a vinda do governador ao município e durante a inauguração de uma unidade de uma usina de massa asfáltica, vários agentes se reuniram com cartazes em manifesto contra o governador, cobrando melhorias para a classe e o plano de cargos, carreira e subsídio. Como menciona a representante sindical da categoria no município. Então, na verdade a manifestação é antiga, já vem acontecendo há bastante tempo, está sendo feita em todo o estado, não é só reivindicando para Rolim de Moura, e sim para a polícia civil em geral. Nós temos um acordo com o governo já de três anos atrás, o governo não cumpriu esse acordo conosco, que era o nosso PCCS, plano de cargo, carreira e salário, que organiza a nossa carreira policial. Hoje o policial civil trabalha à noite, não recebe adicional noturno, faz hora extra, não recebe hora extra. Então esse PCCS é para organizar a nossa casa. E nós estamos, onde o governador vai, nós estamos indo reivindicando esse acordo, que inclusive ele assinou um acordo conosco, que nos entregaria esse PCCS até 31 de dezembro de 2015. E nós estamos aí aguardando, aguardando, e a última reunião que teve ele prometeu para novembro, para sentar e conversar novamente devido ao quadro crítico que está, o estado financeiramente, que na verdade a gente sabe que é só uma enrolação, porque o estado vem batendo recorde de arrecadação todo ano, e esse ano inclusive bateu mais um recorde de arrecadação. Para Márcia, a Polícia Civil de Rondônia está em desvantagem quanto a outras carreiras policiais, e a outros estados da União. A Polícia Civil não tem uma carreira estabelecida, ou seja, o policial trabalha 30 anos e não é elevado de nível, como acontece em outras polícias. Esse plano corrige essa falha e valoriza o policial e diminui a evasão.